E aí Hidros, tudo bom com vocês? Bom galera, eu tô gravando esse vídeo aqui, na verdade eu não tava preparando gravar porque eu acabei de fazer esse score aqui, ó, fiz 30 barra 11, aí os caras aqui estavam me chamando de hack, porque as vezes eu virava atirando e acertava a cabeça dos caras e eu matava eles, mas então vamos lá, vou tá gravando essa próxima partida aqui agora. Peraí. A gente vai fazer muitas coisas do tipo, a gente vai planejar o bagulho mal maroto aí. Então, eu vou tá mandando esse vídeo pros caras, se você tá assistindo aí e você tava jogando com a gente, pô, deixa um comentário aí, se inscreve aí no canal. E eu comecei a jogar essa Doctrine Deathmatch porque eu tava jogando uma Stormy, e o que aconteceu? Eu tô fazendo um contrato aqui pra matar 45 snipers de engenheiro, porque eu tava jogando muito bem de médico na D17, plane de bomb. Eu nem, tipo, eu até matava, ficava assim, 13 barra 3, mas eu ficava mais dando suporte, revivendo os caras, curando, fazendo esse tipo de coisa. Então, bom, agora vamos começar. E, pessoal, eu vou tá tentando dar um curso de Warface, assim, você pode pensar assim, é, Nossa, aí o cara tá se achando aí o rei do Warface, o cara vai jogar no server profissional, vai aprender como é que joga, né? Não, mas assim, é pra galera do clã que quiser se interessar e acha que ainda não tem as skills boas, tipo, não sabe exatamente o que fazer em cada parte do mapa, a gente vai entrar ensinando o lugar certinho pra colocar Claymore, é, onde jogar granada, tipo, a elevação, tanto que a granada vai. Eu também vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, a gente vai fazer um negócio bem maroto no canal. Vamos fazer esse clã, esse nosso clã, ser um dos maiores clãs do Warface, e, se Deus quiser, a gente pega até um campeonato aí, vamos ver se a gente consegue, né? Então, vamos lá, a partida tá começando, eu já carreguei. Só temos eu e o Wilder do clã, mas vamos lá, eu espero ter o desempenho que eu tive na minha última partida, eu vou ficar um pouco em silêncio, tá, galera? Não vou falar muita coisa, é, se pá, eu faço até umas wills, nesse vídeo, porque eu vou ficar muito quieto, tá? Então, bora. Pô, mano, eu odeio esses caras que ficam travando a gente. Vocês viram que ali eu dei uma erguidinha na granada? Ó, eita, moleque. Vocês viram ali, ó, o cara pegou de frente comigo. Vamos lá. O que eu tô fazendo aqui? Tô curando o meu... Ah, não, eu vou deixar pra ensinar isso numa... Nos vídeos específicos com a galera do clã, beleza, pessoal? Então, eu não vou estar fazendo nada do tipo ainda, tá? Pô, achei que ia dar headshot, cara, na moral, jurava que ia dar headshot. 5 contra 5. Ó, ali é um sniper. Não, não é não, se ele tirou pouco dano assim. Na moral, olha, velho, os caras invadiram a base, mano. Assim eles não deixam matar, pô. Eu não vou lá, não, porque eu não quero morrer. Vou passar um cara aqui bem agora, ó. É, mano, tem um cara de atirar, não, aqui. Ah, moleque. Ó, ó a Clay ali, ó. Minha Clay matou ele, e ele colocou a dele aqui pra me matar. Pô, mano, que essa sujeira na tela aqui fica foda, hein. Poxa, é que eu ia me cegar. Ah, isso aí é impossível, né, pô. Na edição eu vou ver se foi eu que matei ele, mas eu não sei se ele xingou eu ou outro cara. Dessa vez eu não estou gravando com o Facecam, porque como eu disse, pessoal, eu não estava planejando gravar agora. Na verdade eu estou falando isso aí só pra eles saírem daqui. Nossa, acabou a bala. Eu estou falando pra eles saírem dali só pra eu não... Ó, tem cara na minha frente, velho. Pra eles saírem dali só pra eu matar mais, porque eles não estão deixando eu matar, velho. Acertei um cara ali, vamos colocar uma Clay. Moleque, dei de cara com um médico, velho. Ué, nem ganhei. Pelo visto eu estou com um pouco de lag e o meu estilo ali nem acertou ele, vocês viram? Hora de pôr Clay. Ah, lembrando, esse médico aqui, certeza que ele tem aquelas botas que não dá pra escutar, porque eu teria escutado ele ali. Com toda a cerveja do mundo. E aí, Fih, chegou a sua hora. Nossa. Isso aqui é ruim de ser um engenheiro. Engenheiro formado, né? Na PUC. Quem sacou a referência, hein? Nossa, mano. Busquei o crânio do cara ali. Que isso, velho? Ah, mano. Aí é brincadeira com a minha face, né, velho? Eu tenho que recarregar a arma. Recarregar a arma. Cadê 2.0? Nossa, eu estava com pouco HP. Nem dava. Bom, o meu time ainda está onando. Está quase o dobro de kills no nosso time. Minha Claymore ainda está ali, então ninguém passou por ali. Não está mais. Vamos lá colocar o outro. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que é o melhor ponto estratégico para estar colocando o Claymore. É esse que eu quero. É o Sniper. Vamos lá. Nossa, parabéns, já. Se segue aí, filho. Vai, sai. Olhem só como está o meu ping. Olha só a explosão. Olha o meu ping. Meu pai fica assistindo televisão na Sky. E ele colocou a... O médico ali. Ele colocou a... Porra, velho. Isso aqui é sorte, hein, moleque. Ele colocou... Olha, estou quase ficando negativo. Ele colocou a Sky no... No coisa aqui. Mano, o Wilder me passou, velho. Filho da mãe. Ainda bem que eu tenho cinco minutos aqui. Vamos lá. Vamos mudar um pouco a tática. Toda hora vindo por esse lugar aqui não está dando certo. Olha o cara ali. Mano, eu girei a arma em torno do cara. Filho da puta. Vai, explode aí o Sniper. Tem que eu dar um reparo nesse vídeo. Eu acho legal esses caras que você vai reparar ele. Quando você está de médico, assim, ele vai te... E corre da sua direção. E eu que vou ficar aí. Filho da mãe, olha lá. Tome aí, filho. Dorme. Não estou escutando nada. O cara está achando que vai... Volnar com o meu time ali. Nossa, velho. O cara estava achando que ia me matar com o desfibrilador. Falando a verdade. Fala sério. Onde que esse cara matou o Leck aqui, mano? Oi, tchau. Nossa. Ah, tinha que carregar, velho. Eu ia fazer o que ali? Quad kill? Quad kill? Acho que não tem quad kill nesse jogo. Olha onde os caras colocam aquele morno. Ainda bem que tem um bagulho de... O spawn, né? O tempo do spawn você fica invulnerável. Fica ao camper. Fica ao camper. Bom, esse cara é chato, velho. Vou pegar ele. Isso, velho. Vocês viram? Nem a base mais é segura nesse jogo. Vai, vai, vai. Toma. Ó, quem chegou no Wilder. Olha quem está melhorando aqui agora. Eu. Filho da puta. Vitor. Vitor. Quem é o Vitor? Do time do meu? Ai, meu pé. Ai, meu pé. Levanta, filho. Levanta. Levanta. Impressão minha ou eu tinha dois caras do outro time aqui, velho? Está achando que virou doce. Seu lixo. Vamos lá. Tem uma granelha ali, ó. Vem, médico. Você não é médico? Medica aí, então. Cabeça. Pô, mirei uns 18 vezes no cano desse cara. Vai, médico. Medica aí, filho. Ele medica aqui agora. Ai, ai, ai. Olha o cabum. Olha o cabum. Ah, foi só um. Eu levou um triplo. Uma eliminação por mim, né? Nossa, aí o lag. Ai, eu vou e leve o DC. Não dá tempo de eu passar o canal para os caras. Ai, os caras me denunciam. Vai ter um maluco ali, ó. Pô, mano. Roba meu kill, velho. Vamos lá que eu tenho um. Sniper. Vai lá, o Sniper Elite. Morre na minha claymore. O Sniper morreu. Cara, nunca estou conseguindo acertar uma granada em alguém ali, velho. Vem, filho. Vem, filho. Morei. Não foi por mim ainda. Deixei uma granada de presente. Mano, quantos tiros eu dei de pistola no cara, velho. Pô, lag, filho da mãe, velho. Não, eu consegui fazer um score lixo ali de quase 2.0. Cadê? Granada. Nossa, saiu sem som os deslizamentos. Se vocês perceberam que eu parei de atirar, no entanto, é porque eu meio que já sei a hora que o cara vai morrer. Eu acabo morrendo muito por isso, porque eu paro de atirar antes da hora, por causa de algum lag. Pegue o... Gente, chegou a sua hora. Uma dica, pessoal, que já vai desde agora, tá? Quando o cara tá perto, não use a mira. Ó, o Wilder mandou melhor que eu, né, assim. Foi mal, galera, eu dei um super arroto aí, eu tive que cortar na edição. Espero que eu lembre de cortar, né? Nossa, ainda bem, eu ia falar mais de 200 milhões de vídeos. Ainda bem que cortou ali o tempo. Ficou quase 300 vídeos no canal, né? Ou não, 250, sei lá. Jack. Não, foi mal, não tô aqui, mas a gente joga junto, beleza? Não, foi mal, já tô não aqui. Ô, louco, ô, louco, Jack. Eu gosto desse carinha aqui, ele joga bem. Ele joga melhor de médio, quando ele fica jogando com essas classes aqui, ele acaba morrendo. Eu acho. Você falou? Eu não consegui gravar com action depois dessa atualização. Pô, cara, não sei, velho, o meu tá normal aqui, só que o meu action é o original. Eu comprei ele na Steam, cara, foi uma ultra facada, foram uns 90 reais, velho, o action. Bom, mas então é isso aí, espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui e entendido aí o que eu falei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Hidros, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo de Levon. E lembrando que toda sexta-feira tem live aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau. Amém.